E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos outra vez ao canal Coleção Paralela, eu sou o Rodrigo e vamos falar hoje de uma edição cuja escolha para esse vídeo foi bastante descompromissada, bastante aleatória. É mais uma daquelas edições que você tem na coleção e você quer falar sobre ela com alguém, quer dividir com as pessoas, quer de repente saber quem mais tem, o que as pessoas acharam. Não é uma edição que tenha alguma coisa de muito especial, uma edição que marcou a época, nem nada assim. Ela apenas fez parte da sua vida, está na sua coleção por alguma razão. E agora é chegado o momento de falar a respeito, por que não? E então, neste vídeo, a gente vai falar de Batman Terror, uma publicaçãozinha da Mythos, da Mythos Editora. Foi publicada aqui no Brasil lá por 2005, se não me engano, ali ó, lá por 2005. É, na verdade, para variar, uma dessas coletâneas em que eles pegam várias histórias que saíram em alguma revista americana. Nesse caso, é dessa aqui, da Legends of the Dark Knight, dos números 137 a 141. A publicação chegou até nós aqui em lombadinha quadrada, uma capa cartonadinha e miolo em papel jornal. Ou seja, nada de luxo, zero luxo. Bem a cara desse canal, que é um canal bem desprovido de luxo. Eu gosto muito dessa capa. Acho essa capa muito bonita. Eu comprei essa edição em banca na época e muito provavelmente eu comprei pela capa e pelo título, né? Batman Terror. A palavra terror me chamou muita atenção, eu lembro disso. Claro que eu já estava desprovido de ilusões, né? Eu não imaginei que eu fosse encontrar terror real aqui dentro. E que me perdoem, né? Me perdoem as pessoas que pensam diferente, os fãs do Batman em geral, mas... Eu não acho que eu vou encontrar terror propriamente dito em qualquer história que tenha o Batman ou qualquer outro super-herói, né? Essas histórias acabam sendo de heróis e não de terror. A pegada sempre vai ter uma diferença, pelo menos pra mim, em essência, eu sinto isso. Então, é claro que eu não achei que eu ia encontrar uma história de terror aqui. Mas com essa capa muito bonita e esse subtítulo, terror, é claro que eu adquiri. Pode ver que na capa está o Batman, a mulher gato, o espantalho. E este aqui, num primeiro momento, eu não reconheci, né? Um zumbizão. Depois eu fiquei sabendo que é o bom e velho Hugo Strange. Esse material foi escrito pelo Doug Monchey, né? E os desenhos são do Paul Goulas. E o que dizer da história? Eu vou folheando agora, né, pessoal? Olha, eu gosto muito desse painel aqui também, cara, muito lindo. Vou folheando aqui rapidão enquanto eu falo, pessoal. O que dizer desse material? Primeiro que ele realmente foi produzido com a ideia de trazer até nós uma história que lembrasse mesmo uma obra de terror, né? Na sua ambientação. Até na maneira como foi colorido, pode ver que está muito carregado no preto, muito carregado no escuro, né? Cores opacas, amarelo, preto, vermelho. Pra dar toda uma ambientação bem dark, uma ambientação bem negra mesmo, né? Condizente com uma história de terror, assim se espera. Algumas vezes as cores ficam, tipo, aqui parece meio uma publicação anos 80, anos 90, né? As cores ficam por demais contrastantes e tal, mas não atrapalha, muito pelo contrário. Embora eu sempre tenha preferido terror em preto e branco, né? Eu curti muito essa ambientação, até porque não é preto e branco, mas, cara, tem muito terror aqui, né? Muito terror não, né, gente? Tem muito preto aqui, né? Muito preto. Não, muito terror não tem. Me perdoe. É que eu vou confessar pra vocês uma coisa. Eu tô folheando a revista e falando, e eu me deparei com uma cena que tem na revista que sempre me incomoda terrivelmente. Eu já li e reli essa edição, eu acho que umas quatro vezes. E não tem uma única vez que eu não passo por essa cena, por essa página, por esse quadro, que ela não me distrai, porque ela me incomoda de uma maneira estonteante, é de uma maneira colossal. E é essa aqui, ó. Olha essa cena. Olha o olho desta mulher. Cara, o olho da mulher é tipo... Tá ocupando 60% do rosto dela. Nem em mangá os caras desenham pessoas com olhos tão gigantescos. Essa mulher aqui tem problema, tipo, né? Ela tá com algum problema. Ela nasceu com alguma deformidade. Não é possível. Aqui o nosso amigo desenhista, aí o nosso querido Paul. Me perdoem, mas viajou na maionese e eu não consigo passar por essa página sem notar isso, tá? Eu chego nessa página e eu me deparo com essa mulher de olho arregalado e a leitura para ali. Eu preciso me recompor. Mas como eu tava dizendo, então, voltando, vamos tentar ser menos dispersivos. Tem muito preto aqui, né? Tem muita escuridão. Não é preto e branco, mas tá muito carregado disso. E eu acho que ficou legal. A premissa da história não chega a ser intrincada. É o retorno do Hugo Strange, um inimigo bastante conhecido do Batman, que sempre deu muito problema pra ele. Os fãs, em geral, vão saber. E a união dele com outro inimigo clássico, tremendamente conhecido do Batman, que é o Espantário. Os dois fazem aí uma união profana com, é óbvio, a intenção de atingir o Batman, de derrotar o Homem-Morcego, eliminar ele. E são dois mestres do terror, né? Do terror psicológico, vamos dizer assim. Nós sabemos muito bem que o Espantário, com seu gás do medo e tal, se intitula um senhor do medo, um mestre do medo. E o Hugo Strange, com toda a sua capacidade de manipulação da mente humana, também não fica atrás. São dois egos enormes, né? Sendo que, neste caso, pra variar, o Espantário acaba parecendo bem menos genial do que ele mesmo acha que é. Porque é lógico que ele é muito mais manipulado pelo Strange pra atingir os objetivos que o Strange tem do que realmente é um parceiro, né? Aquela velha história, bastante clichê, de que os dois vilões se uniram e cada um quer ter supremacia sobre o outro, cada um tem seus próprios planos, cada um acha que tá manipulando o outro e, muitas vezes, ninguém tá manipulando ninguém. O Espantário é desenhado aqui de maneira muito caricata, diga-se, de passagem, né? A gente percebe aqui, nesses quadros. Eu não gosto muito dessa visão caricata do Espantário, não gosto mesmo, mas incomoda muito menos que aquela mulher de olho arregalado. Voltei a ela, não tem jeito. O nosso amigo Strange também demonstra um lado seu bastante desequilibrado, né? Não que a gente possa considerar muito equilibrado um suposto psicólogo aí, que, né, psiquiatra que segue uma carreira criminosa nesse nível, mas ele aqui tá apaixonadão por um manequim. Curioso como os inimigos do Batman têm uma certa ligação com manequins, né? Como eles gostam de uma boneca. Vocês aí lembram do nosso querido cara de barro, né? O cara de barro também teve um envolvimentozinho com uma boneca. Sem quem aí lembra dessa história. Pois bem, né? Então, essa união precária entre o Espantário e o Hugo Strange, um sempre querendo passar a perna no outro, um sempre querendo manipular o outro, né? Traições entre os dois e tal, acaba, é claro, mal, né? Eles acabam em pouco tempo se desentendendo, se golpeando, né? As coisas não funcionam como poderiam funcionar, como se esperaria que funcionasse. E o Batman, por sua vez, acaba outra vez fazendo uma união também precária, também bem clichê com a Mulher-Gato, né? Que tá aqui, relutantemente, lutando pelo lado correto. Aquela história do anti-herói, né? Que, na verdade, ele afirma que não está lutando pelo bem, está lutando... Olha essa cena aqui, ó. Muito cartunesca, né? Não está lutando pelo bem, né? Está lutando por seus próprios interesses. Mas lá, no fundo, o que ele acaba fazendo é o bem, né? É dessa maneira mesmo que acontece. Mas eu falando tudo isso, gente, eu tô querendo dizer que a história é ruim. Eu tô, tipo, malhando, eu tô descendo o cacete na aventura. Tô dizendo que é uma aventura que não vale a pena, não. Muito pelo contrário. O que eu tô dizendo é, não esperem coisas demais dessa aventura. Não achem que a gente vai ler uma história revolucionária, um terror pesadíssimo. Não achem que a gente vai ver um enredo com elementos pouco vistos. Muito menos nunca antes vistos. Não. É uma uniãozinha bem certinha de clichês. Mas muito bem cadeadinhos. Muito bem amarradinhos. Com a velha história vilão com vilão. Vilão trai vilão. Vilão pensa que eliminou vilão quando não eliminou. Herói que está no meio disso. Herói que acaba se unindo com a vilã que não é tão vilã assim. Todos aqueles elementos, né? Herói e anti-herói e o escambau. Mas todos em doses certinhas. Bem colocadinhas. Bem desenvolvidas. Numa história com sim um pé bem afundado, vamos dizer assim. Pelo menos um pezinho, né? Bem afundado. Bem colocado no terror. Não é aquele terror que a gente que é fã de terror de verdade e realmente gosta, realmente quer. Mas os elementos estão aqui. A história nos remete a isso. E é bastante divertida. É tanto que, como eu confessei antes pra vocês, pessoal, eu li essa história mais de uma vez, né? E você não lê mais de uma vez uma aventura que você detestou. Eu gosto muito dessa aventura. Eu só... O fato de eu gostar não faz com que eu não tenha olhos pra perceber, vamos dizer assim, as pequenas idiocrancias da coisa. Não faz com que eu não tenha olhos pra perceber que não é exatamente a melhor aventura do Batman. Mas, sem dúvida, ela foi criada com um propósito e ela soube cumprir esplendidamente o seu papel. E diverte muito, 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 muito. Recomendo o Batman Terror se você não conhece. Leia, vale a pena. Vai te garantir um tempinho aí. Eu não sei exatamente quanto tempo você demora em média pra ler uma HQ. Mas vai te garantir aí uma meia horinha, uma horinha, quanto tempo você demora pra ler. Vai te garantir diversão por esse tempo. É o tipo de aventura legal pra ler numa tarde chuvosa, tipo entediante. Você vai lá na sua estante. Pega Batman Terror. E segue. Tipo, quando você assistia alguns filmes da Sessão da Tarde, que você sabia que o filme não tinha nada demais, mas a história era envolvente o bastante pra te roubar deste mundo chato por pelo menos 90 minutos e te deixar absorvido. Batman Terror é isso. Vale a pena. E se você gostou desse vídeo, deixa like. E se você gostou desse vídeo.